Cerca de 130 milhões de hectares, o equivalente a uma área um pouco maior que a do estado do Pará, já foram incluídos no Cadastro Ambiental Rural. O cadastro é uma exigência da lei florestal para que os proprietários possam ter acesso a financiamentos públicos para a produção. A estimativa do governo é de que devem ser cadastrados quase 330 milhões de hectares. O prazo vai até maio de 2015.